Para você viver Deus é amor na sua vida, na sua igreja, no seu relacionamento, no seu dia a dia Você precisa descobrir esta joia rara e preciosa que chama-se Deus é amor Quem descobriu que Deus é amor, não julga, não maltrata, não faz fofoca, não faz maledicência Não prejudica o outro, não tem inveja, não tem ciúmes, não tem maldade no seu coração